Tem que ir quase uma vez a cheque num 3G. Oi! Olhe, já está a tocar. Estão a chamar os rondeiros. É a media, caralho! Não, 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 não. Não, 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 não. Espera, é que ele teria que me torne o lado na pira 3, combinado. Deve passar a poxa, agora não está a ver a tocar as ruas. Mas o que mais passei, mas a almeia é que a buscar a gente. A de copa é o meio dia. Agora dá o moço, maldinha, vamos embora. E o pinho foi correndo de sapalão. Olha, não sei se já reparaste, mas a vida está a descer rápido, por isso. Se você tinha... Dovava mais águas. Eu só tenho... Ah, tenho duas, tenho duas, tenho duas. Não chega. Não chega? Não, mas tenho duas de casa. Porquê? Por culo. Não dá, rapaz. Não tenho espaço a mais. Eu tenho duas de casa e o capacete não deixou. Eu não tenho capacete, eu vou usar o meu... Guarram com uma banana. Não faço nenhuma ideia, por isso. Como assim, Peter? Ok. E tentei evitar o tiro ao máximo possível. Lins, vamos ver aqui as entradas da base, faz favor. Bora lá. O sapato bem, bora aí. Já posso voltar atrás à Vietnã? Aqui é a LCD, ele vai deixar. Com essa centavite para o Tom. Temos patrulha das forces australianas, à volta está tudo calminho. Chego ao pé deles e digo, hey mate. Hey mate. Diverge mate. Juntem-se, juntem-se todos aqui ao pé do sinto onde pegamos uma soledade, só chegou. E aí. Fua, acho que essa é a minha estamina que desaparece. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho para estar aqui. Nem por isso, nem por isso. Sim, sim. Exato. Para de espetar contra a parede. Não. 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 Não o quê? Oh estamos no escurinho. Vou ligar a luz. No escurinho. Hás de pesquisar no YouTube, Awkward Puppets. Não gosto. Eu não quero. Nós estamos aqui a prestar apoio ao ar. Olha, é aqui fora. Estas bandeirinhas que o vê espalhadas pelo mapa são posições ou fobos das forças australianas que existem ainda conquistadas. Eu vou te dar um tiro, não é? Sim, sim. Entretanto, vamos esperar mais um bocadinho que há mais alguém que vem conosco. É a nossa cidade. É azul. É azul. O nosso é azul. Sim, Cláudio. Mais à direita. Se quiserem trocar das boinas para o que se forem levar na cabeça já podem trocar. E eu já explico o resto só quando o Nuno agora vier e o outro elemento novo que entrou. Olha, és tu tens o meu capacete. Ah, desculpa, foda-se. É verdade. E tens o capacete uns dos outros? Mas não, não cabe. Ele não tem espaço. Nossa, nós temos sempre gás, não é óbvio. É assim. É assim. É assim. Ah, o preto que é preto tem que usar a bandana, não é? Exato. É ruim. O gajo que tem a mediradora tem que ir assim mais nu, porque é para morrer logo. Vocês não viram filmes do biartana? Os pretos estavam sendo de bandana. O zupinho não é preto, men. É só estúpido. Exato. Os pretos morriam sempre. É equivalente, é equivalente. É assim. É assim. É assim. Olha, só para te informar. Já estou a streamar, hein? Não sei se é um ataque que eu tenho que estar a bunda de todos. Para depois marcar as faltas. Também ninguém vê. O problema é do teu stream, não é da minha? Pois? Pô, cagando. Não é de ninguém, ninguém vê isto. Dias. Isaac. Pazes os vídeos boa tarde. Só esta semana das três minutos. E tos. Olá. Missão. O que queres? Não tenho tempo para isto. Pedro. Minha vida não é isto. O Nuno. O que é de foda-se? Tipo elemento novo, não sei o nome dele. Já vou ver. É o Fantasie. Ó, copy. Com PH. É, Fantasie com PH. E YSlam no fim. Solta-te. Ora. Hoje é dia. Liberta-te. 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 O Chaco está com mais do que isto. Dava jeito para um gajo ver quantos é que somos por aí fora. Ora. 2, 4, 6, 7, 9. Olha. Olha. Será que eu digo isso? Ando lá, maquinha. Dê. Tu tem cuidado com essa merda. Com isto vieste com tanta banana na malda, eles vão andar atrás de ti. É, não é. Passa uma armadilha, mas é com isto. Diz que eu sou burro. Ah, pois. Uma C4, com uma banana em cima. Com a C4 no chão. Com a C4 no chão. Com a C4. Com a C4. Com a C4. Guardas a casca e entres a casca com C4. Com a C4 no chão. Não. Cabo de C4 no chão. Com a C4. Com a C4 no chão. Nós vamos fazer uma das primeiras equipas a ser inseridas e se nós vamos fazer vai ser o maior. Esperem para o resto da malta. Já ia. Já ia. Se é para ir, é para ir. Não tocar com brincadeiras. Boas fantasies. Já tens comida e vida. Podes trocar o que tu fores levar já na cabeça para a missão, ou seja, uma destas três coisas, podes trocar pela banha que antes vamos seguir. Estava só à espera que vocês chegassem para explicar o que é que vamos fazer. Já tenho comida e vida. Já, já. Libera, alcança-se o pinho leva bananas na guardagem. Amigo, só levo duas. É para os dois e quatro do Piccolis. Tenho três. Eu peguei mais um que eu queria. Então, eu meto... Meto o cu, foda-se. Meto o cu, meto o cu. Meto o cu que começa a correr. Começa a correr, tenho um fio atrás de mim, eu deixá. Mas basicamente, pessoal, nós vamos fazer uma patrulha nos pontos que estão marcados à azul, mais à direita do mapa, ok? Vamos fazer aquele percurso. Não é necessário fazer estritamente aquele percurso. Nós vamos fazer reconhecimento e temos que entrar em contacto com a posição P3, com aquela fogo australiana. Ok. Vamos ter que marcar um infilde que eu sugiro que seja na fogo mais a sul da posição de onde nós temos o trajeto marcado. Ok. E vamos ter que avançar até à zona do P3, fazendo um reconhecimento àquela zona. E não convém que o façamos em linha reta, ok, pessoal? Convém que nós tracemos aqui uma trajetória nossa, talvez da fogo até ao ponto de interesse que o Nuno marcou agora. Para. Pois de onde o Nuno marcou agora, se calhar aqui para a posição 60 mais à esquerda, da 60 para a 65 e da 65 então fazemos o trajeto até à fogo, ok? Se calhar convém. Mas marca isso em grupo. Deixa eu estar. Eu vou apagar a outra. Deixa eu estar assim. Exato. O trajeto que o Nuno marcou. Outra coisa importante que o comando nos pediu. É importante, como nós não temos material tecnológico nesta campanha, ok? É importante que nós... Bora! Vocês têm o maior caminho para ir e está a outra equipa. Espera, bora! Estou a esperar. Às vezes também estou horas à espera do pessoal, mas podemos dizer como é que eu acelero o meu pessoal. Está bem? Bora! Vamos ter que estar constantemente a atualizar a nossa posição. Vai-nos ajudar em duas coisas. As comunicações do Nuno vão estar limitadas. Vai ter que haver um monte de trilhos com o comando. E é mais fácil de nós percebermos das outras equipas as nossas movimentações. Mesmo como o Black perceber onde é que nós estamos. Não precisamente, mas com atualizações constantes. Porque vamos nos movimentando. Para nós as marcações têm que ser precisas, mas temos aí muita malta. Capazes de fazer isso. Por isso é mantermos esse estilo de seguir viagem por aí. Vamos para o Ellie. Vamos ser das primeiras equipas a ser transportadas. Só existem dois UIs agora aqui disponíveis. E é chegarmos lá, fazermos a patrulha até P3 e tudo bem. E siga. Vamos pernoitar em P3 para amanhã. Ok. Vamos embora. Vamos lá para o Ellie. O bako é falado, ó. O Mago está lá, Andy. Qual é o Ellie? Carlos. Da esquerda. Ok. O Ellie da esquerda. OK. O Ellie da esquerda. . . . . . . . . . Já foi dito que podias entrar? O Carlos disse, pedimos. Já podemos entrar no da esquerda, é isso pessoal? Sim. Ok Malte, agora é ali da esquerda, do dentro. Olhe, estou com o piloto. Posso me deixar aqui? Não te deixaste, não compão? Sim. Está toda a gente nos ganhando em duelo? Pode ser ali, eu Carlos. É. Está toda a gente? Ok Carlos, estamos todos. É, eu marquei o LC no grupo, desculpa Carlos. Tinha marcado na fogo, consegues aterrar na fogo? É, tal coisa que eu disse, se não conseguir aterrar naquela fogozita, caverna por outra marca. Ok, obrigado. Estava a falar ou isso? Perdão? Estava a falar até agora? Não, não. Estava mutado. Está bem. Eu logo vi que estava aqui em muito silencio. Realmente. Vocês vão ter mutado. Gente, agora estamos habituados, o gajo não aparece há duas coisas. Ah, ok. Já estraigo isso. Já começaste a estragar? É esse meu trabalho aqui. Até tem uma arma que fala mais com os outros. E agora tem mais balas? Eu vou cagar, agora está o Pinho MG. É. E a Sequino? Ah, fui eu. Não, não. Ah, não. Oh, Picolas. Esteves q aumentare os rates da Comida e da Vida. Está... Vira, Peck. Treinta minutos já vai. Aí, quase. Eu acho que o Carlos tinha deixado o presidente. É isso. Para avisar que disse que já vinha a casa. Exato. Só que eu não ouvi. Tipo, pensado que o Carlos tinha tido tipo, fuck it. Já vim. Hoje não. Hoje não. Hoje não é o nome daquela cidade azul onde nós vamos ficar. Inhá mel. Não, também tem aquela. Inhá mel. Ele é rengue. Pois foi mel. É. Inhá mel. Não. Putzinho. 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 Para me iluminar assim. Só vou te dizer mesmo. Olha. Estão a ver, tipo agora à direita do lado. É este de onde está o Lecópolis. É o que é que uma gaja diz ao gajo enquanto estou na cama. Me xinga. Pode ser ao contrário. Nem sabes o que é que é o cumulo. É o que a mula diz ao mulo. É o cumulo. Não, não na. Após que vai usar aqui não há mais tempo, não até não há mais tempo? Nada com 10 agora, não. Pelozinho, não. Não, não. Isso é muitos anos que eu estou a usar. Algum não já temos anos que o Salazar, é? Ouviu. Fará. mais um. Estava lá, já estava. O meu nome pode ser que tu. Esta senti velho, não é isso? Não, não, não. Já não estive igual dele. É verdade. Já tenho que usar um saquinho. Foda-se. Tipo aquele Galforges. Escavalo. Quando caga maior, ele vai se a doer muito. Eu já não sento nada. Ou um outro. Já deixa cair. Já não caga. Aqui os gajos novos vão ser se vão dar mal a chocar do cadastro. Eu já não acho isto estranho. Pois é, a coisa que o Plávio não é bem novo. É. O Péter está chocado. Quantas e habitua-se? Quanto tens um mago na equipa? É verdade, rapidamente. Isto não é nada então. Ah, mas o melhor melhor era o... O Gomes. O antigo Gomes, não é? Não sei. Gomes? Ah, não. Já mandou o Gomes, sim. Eu. 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 O Bruno. O Bruno. O Fábio. E o Rodrigues. Toda a mistura. Dá uma perda. Doitamente? Muito rápido. Podia dar outra coisa. É aqui, Carlinho. É aqui, Carlinho. Trava. Trava. Trava cheio que o Pai ia. E são só cabanitas, menino? Não? Amafobo. É. Amafobo. Ela é australianos. Podíamos lhes roubar um carro. Não. 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 Se tivesses, podíamos fazer rapel. Não é problema. Aterra aí na praia. Tem que ir rapel. Não. 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 O que é isso? O que é isto? Estava a bater na árvore. Estava a bater. Estava. Vá. Sai. Não podemos? Reenga no chão. Não. Não passa e porque. Vim no chão. Partiu um pé. Partiu. Como é que sai? Reenga a sul. Isso nem está no chão caralho. Foda-se. Mas é que já vai começar-se 3bpacks para a malda, o ponto de grava-os em Timor só Estabeleçam-se lá fisicamente outra vez Eu tenho um curativo, acho eu Acho que quase todos precisam Mantenham o perímetro na mesma, o Isaac há de passar em toda a gente que necessite Ele agora está atrás Está para norte Quero lado, Pedro Qual é que é o fardamento dos inimigos? Grilo Os presos ficam de pé, carai Está à procura do primo dele que está aí, pai-me perdido nas árvores Não se esqueçam agora de pôr aí, Heling Yep Picolas Vou falar a sério, atrasado Porque estavas em... Em Whispring na base, agora tens de pôr aí, Heling Entras aí, estás bem Desculpa A fila vamos seguir no modo normal O Claudio vai ser o terceiro da fila O Fantasy fica com a malta de trás O Nuno pode já te dizer em que lugar é que ficas na coluna Entretanto, a malta costuma ser vermelho, passa a vermelho, incluindo o Claudio A curado daquilins, botas no chão Testes a iniciar a missão Escuta O restante da malta costuma ser azul, passa a azul, incluindo o Fantasy Acho que está tudo 5 Plantei Ok, se estamos todos bem, vamos então seguir para 315 Ok, vou seguir Vou atrás dele, não é? Já estou com água e comida à metade O pai és tu e o oi sem quarto E o Claudio atrás dele, por favor 315 Claudio, vais atrás do pinho À frente do preto Esta era uma grande Corremos onde agulho Fantasia, ficas atrás do Isaac É o que te mandei na manoeia preta É aí, é onde estás agora A malta vai ter que se começar a identificar assim Peter, ascuta Ascuta no... O Cato Bravo Dei uma indicação para tentar falar com o responsável desta FOB Para perceber como é que está a situação deles aqui Ok, com termos de força e de suplex Copy, Picolas, então vamos entrar na FOB Depois, antes de seguir o percurso Não percebido? Por isso procura a porta da FOB, não me salto desmudo É, o que eu estava a procurar aqui no... Um buraco? Mas nós somos pessoas civilizadas Claro É... Olha Ele pode ter aqui algum familiar Não se estica, hein? É o tradutor Ao menos temos tradutor nesta campanha, foda-se O cara Agora, boa tarde Vamos disputar contra queixas invisíveis Não é que ele tem a carta de alforria Mas não aprendeu a ler-se, cara Olha, olha aqui o primo dele Olha aqui o primo do Ace Nós dois, são dois, são dois Olha aqui o primo Não é este o chefe Oi Ih, eu gosto das armas deles São OGs É isso O que é Peter aqui? O que é Peter? O que é os australianos dos OGs? O que é essa? É uma OG australiana Pessoal frente Pessoal frente Mandaram ser inseridos aqui Para iniciarmos em uma patrulha Até a volta da outra FOB P3 A norte desta posição Ainda bem que eu não sei de nem que já estou Vou mais para o sudeste Muito a oeste Espera aí O que é isso? Eu não sei Estou atrás de ninguém Chupas Ok Lobo da Kilinsa, guarda o mic Ok, recebido Nós temos a trajetória que vamos fazer até P3 marcada no mapa Vamos tentar manter-nos fiéis a essa trajetória ao mais possível Vamos entrar, passar pelos vários pontos de interesse que temos até lá Alguma mensagem que vocês querem que a gente deixe na malta lá de cima? Alguma merda que vocês precisam que seja preciso uma navi? Ok Ok, 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 nada É solto? Toma, bora pessoal Vamos seguir o trajeto que nós temos Atenção, existe uma patrulha de dois homens australianos que começaram a fazer o percurso até a fogo P3 Se os encontrarmos ainda perto desta fogo é para mandá-los retornar, ok? Tem só os camufletes Estou para lá Picolas 010 Yep Pgps para não Não, mas já estive a ver no mapa Aguarda Picolas, deixa a malta agorrupar-se aqui mais alto Temos, temos... Ah ok, temos gearplugs Ainda bem Ai ai, ainda bem que me lembraste disso Tem-te-te-te-te-te-te-te-te Tu e eu temos que meter pelo menos Tudo pronto cá atrás Ninguém tem silenciadores Podes arrancar Picolas agora Pois, mas o meu é pior Para a Cláudia O que quer dizer? Quer dizer, a G3 também é... Não se esqueçam, mantenham a coluna compacta Encurtem os passos o máximo possível Tira o co-a picolas basicamente É que eu não gosto Ah Mais do mesmo tipo É lá, está com 60 peças aqui Picolas, vamos fazer esta trajetória até à marcação do mapa Que tem um castelo Que nós não sabemos bem se é um castelo Se são ruínas, por isso Às vezes assim que eu vi a história, diga-me Pô, é um castelo é ruínas E atenção que ali o gajo dos australianos Estávamos a dizer que tem uma patrulha entre 3 a 4 O gajo das milícias da Indonésia A Noroeste foi a última vez que eles foram vistos Ele diz que provavelmente devem andar a tentar preparar alguma coisa contra os civis Por isso temos que ter atenção Caso agente ou isso alguma coisa A recebida O gajo é picolas, como é que correu a coisa de RTO? É sábado É sábado, precisa agarrar já? É, não deu para todos Ok Picolas vai sempre ratificando o Bering Porque se a gente se desvia a 10 graus Vamos parar a um sitio completamente diferente É, tenho atenção a isso Ou sou só eu que vejo metade das árvores a preto? Não Eu também vejo, a metade esquerda Quem é que está a dizer que para lá? Está bem Digas que o medic está a morrer Engasguei-me com a minha própria saliva Coitado Que raio é? Respira, bebe água, tens água? Acabaste de descobrir que não daste para cá Ok Eu já tinha a certeza que não pretendia descobrir mas Pronto ok, tens a confirmação Mesmo que quisesse, não dava Não dava Não dava Que é um cenário está muito fixe Sim Olha, como é que está a tua setamina? Está a descer muito ou? Está neste momento as 4 barras Por isso está fixe Ok Quatro barras E porquê que eu já só tenho 3? Desaste a sprintar, velho Tens a arma em baixo? Tenho É Deves ter clicado no shift Isso aí gasta logo muito Sim, foi ao início de conseguir apanhar É, é, é Se estiveres a ficar cansado diz ok? Exato Não torei sempre a moto é melhor pedir para esperar O que é que o Peter é esse? Há um chip qualquer de um pássaro Parece um tiro a passar, não é? Sim, sim, sim É um cac É um cac Só pareceritos, pá Eu não posso escaçar que se não sou sobra apenas Qual é que é o calibre da G3? É 762? É Jesus Não se esqueçam de zerar as miras pessoal Que isso provavelmente dá para 300 metros Não se esqueçam de colocar isso para 100 Eu a minha no meu carro não tenho que fazer nada A minha está a dizer A tua é diferente Pinho A tua é diferente Pinho A tua é a merda Ok, obrigado A minha nem é Peter Olha, isto parece um título agora Já Não! Nem uma rajada Nem uma rajada Nem uma rajada Parecia um pick up Mas está bem fixe Está bem fixe Muito confortável Já chegamos? Não fizeste Não fizeste Não fizeste Não fizeste Não fizeste Mas sei o que estás a falar Sei Aquele que a malta fazia toda Quer dizer Faziam sempre Os que perderam Eu estava nos que perderam E a malta ficou toda chateada Foi bem engraçado Mas não foi neste mapa Não, não, não Era mais escuro Havia sido neste mapa É muito, é muito gira Hum? Este mapa é muito gira Sim, sim É muito focado Eu acho que já havia mais Deu tal Mais? Ainda mais Não importa-se Intanua, tu não faz exercício Não a trocar pela frente Já, Intanua é fértil Tienes de querer andar com a cantar Não é que dá nada Isso era fixe Isso era fixe User in your channel timed out Over A comida e a vida é que estão a descer É da rápida Ih, pois estão Ih, pois é Tenho que parar É pessoal, vamos esperar que a malta precisa de comer e ver Não façam perímetro, mantemos a clube Dá-me a guarela Mas vê se não dá Ainda estou ao meio Não dá para ter Opa, eu vou dar Bebe por tipo Olha, podes ver um tipo um cantil só uma vez, estás a ver? É metade É metade É metade um cantil E está tranquilo Preparagem para hidratação É importante O comida é que eu não vou comer agora E agora, onde é que nós estamos, hã? Pó, boa sorte Olha, olha para o sol ali aqui embaixo Não se metam finos não Não Estamos na altura 41 Tens a certeza? Eu tenho o Altimeter bots Estás esperto Por que é que tu tens o Altimeter? Por que é que tens o Altimeter? Pois Fera, bora Porque eu só tenho o relógio digital O digital do normal Está tudo só, podemos seguir? Espera aí, quase está Estou Não, vou seguir Azuis, podemos seguir? Para, picolas Para, bora Para, bora Ele está mesmo estressado Falas é que está estressado, um gajo me pode dizer que é para ir e ele, e o gajo está a dizer, é, já ele está a cozer Um gajo começa a dizer, podemos, ele já está a andar Poupou para tempo, senão a malta desidrata Na vida real mandava-nos cozer, ficava sentado a olhar para nós Ai não Faz ele muito bem Temos aqui umas cabanas do lado direito Vamos até lá que pode ser a marcação do castelo Porra, merda de castelo É, é possível porque eu não Oh Pedro, não foi neste que nós passámos no outro dia? Foi, é capaz É, então é umas cabanas, é Mas o Ezequiel fica a tão altura, o que é que é? Vamos a 49 agora 42 Porque se for lá em cima, 59 é o que eu estou Mas é possível, estamos a subir por isso Estamos a subir? Ao final estamos Coitadas, estas javes estão todas pela hora da morte O que é? 5 Já aqui à frente? Pois é Tenha atenção ao que se pode encontrar, pessoal Não vejo qualquer momento? Vamos avançar cheias da força, pessoal Vamos avançar cheias da força 55 Ergam-se rapazes, não sejam pússios É É para voltar e leva no peito a mais Completamente, cais como um homem 5 Isso é importante Vejo aqui um civil à frente Ok, tentem comunicar com os civis Vamos dar só uma passagem a ver se não há nada da normal e seguimos viagem para onde temos sido Boa tarde Ah, ok, esta é ruína Nice Aqui estamos deles hoje Boa tarde Capelinhos amarelos e tudo 59 Então é isso é E o Escoleta Escoleta onde? Lá dentro E a sério que nem Olha ali é o talho E os gajos a virem É um amigo deles? Amiguinhos, está tudo bem ou o que é isso? Ah, estou a ver ali o Riquinga Estão perdidinho É negativo? Não É, nem ui Estava assim um bocado Não é lá Não, não queria falar para nós Vamos embora então Olha, ele está dentro de Escoleta Vamos dar um pouco Não consigo curar a Escoleta Peraí, dá para ir? Não Ah Fiquei perdido Então vamos agora Daqui vamos andar 930m Na direcção 315 Até uma cota de 60 Que é uma clareirazinha Então 930m Trouxe-se Deixar a fita para trás Estamos todos aqui ao centro É 615 Então vamos arrancar Agora para aquelas Arranado? Foi Minha alba Estou com 3,5 de barras de stamina Olha, para aí, para aí, para aí Que caralho Don't you Forget about me Não estou um fuck de com a comida que eu havido Vai ser bonito Não está, agora em Faço destes Acordei-te Mas Aquilo estava a 2.0 Eu baixei para 1.5 Porque 2.0 a gente não usava Ah, baixei para 1.5 Não deram Põe um 770 Dá para dar um 70? Tá Deve dar para um 70 Acho que fosse um 70 era o ideal É tipo um middle term em 3 tipo que nós não tínhamos antes A cena é que tu antes Nós usávamos Nós tipo Usávamos só no final Pois Ou seja, 1.70 deve ser bom 1.70 ou 1.80 no máximo 1.80 é capaz de 1.70 1.70 Ela se calhar obriga-nos a usar a meio 1.70 A desmentar isto na próxima Tipo amanhã Eu altero já 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 Perdão 1.75 3.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2.75 1.75 1.75 2.75 1.75 2.75 É recebido? Vamos à caça dos tiros, nos brutos. O que é que me acompanha? Olha-me de mente, é bromeiro, senhor. Olha o bote com os pais-me do caralho lá atrás. E depois eu é que mamo na dos outros. Olha para ele. Bora, picolos. Arrancar? Só vos tenho a dizer que trouxe comida a menos. Mamãe agora uma MR. E aí isto ainda me encheu a cena. A sério? Ya. Fuck. Vamos todos morrer aqui. Vamos ver se é que se calhar pedir aqui uma injecção Açor. É contra o relógio. Daquilo em se posição atual em 1-1-0-6. Break. Alguém se deu contato com a população civil, que reportou... Já foi. ... milícias inimigas. Nós vamos proletar hoje. Então amanhã não temos gente a play. ... milícias. Normalmente haverá alguma coisa na vós aos comandos. Ou houve uns robótos vós os gays. Airdrop. Airdrop de comida. Antes era demo. Agora é comida. Ainda não se pode pegar respeito. Piu. 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 Eu disse que se lá tem duas. Tenho duas, tenho duas. Eu trouxe duas MRs ao Piccolo, já te sabe. Essas são para ti hoje, acredito. Eu ainda vou a meio da comida. Eu já vou a meio outra vez e já colhi uma. Eu não. Pelo que ele está a dizer que isso não dá nada. Vou ver quanto é que a banana dá. Não, a banana dá menos. Mas era fixe que a banana do nada desce quando a pulso, porque eu vou hoje menos. É só verem o Piccolo, já estamos 5 graus à esquerda. Essa tua cabecinha é complicada assim, compinho. Sim, sim. É. Eu venho para aqui é para não pensar, não é? É. Quer ver se para aqui pensar estava a trama. Nós não temos sincronização dos sons dos pássaros, por não? Não, acho que a cliente sai que estamos ali. Eia, que fatela. Aliás, nem devia dizer, porque quando é as vozes e os rádios nós ouvimos todos o mesmo. Eu acho que não é. Não sei dizer. Ouviste algum agora? Sim, é que eu ouvi. Não. Não, eu ouvi um diferente. Eu e sou um que ainda está a cantar. Eu estou a ouvir um macaco. Eu também estou a cantar. Eu também estou a cantar. Parece... Não esquece o canto. Que é sendo só um poeta repetido. Eu estava a ouvir um macaco, por isso é. Ya, é esse. Vocês estão no mesmo channel. Ya, eu estava a ouvir um macaco por isso. Entretanto, já não devemos estar muito longe da cota 60, porque já aí tem uma clareira à frente. Oh Picolas, tens de fazer uma técnica de contar os passos. Busca-se. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis e sete... Se estivermos contactos agora aqui, cada um para a sua arvorezinha, vais-te agora, amigos. Pinho, olha para a esquerda com o Aldo e para a direita. Copy that, good sir. Se faz aqui uma curva apertada eu estou tudo bem. Não posso fazer curvas apertadas, se tu sai daqui a gente perde-se. Ah dá a volta pelo... Não dá, se tu um gajo perde a cena. Pois é, que vai lá a caldita no botão. 48, 49. Boa! Ainda não é, acontece sempre. É que apesar... Estamos assim meio perdidos, tenho o solo a bater no bússet. É não é? Bem fadido. Olha, agora estou a ouvir, mas parecia uma rajada. O pessoal só ia ouvir. Estou com macacos, mano. Eu acho que é por causa da banana. Não dá-se no bloco. Não dá-se diferente. Não dá-se diferente. Não dá-se diferente. Não dá-se diferente. Olha, tanto agora, esse que estavas a dizer, o Izequim. O ué! Para mim também. Tudo da rajada. Isto não é uma expedição da National Geographic Não sei se reparamos Em busca do passar perdido Tens que ser sempre negativo Ok, acho que eu e o Peter estamos na mesma frequência Estás a ver, valeu a pena aqueles treinos todos Que nós fizemos entre campanhas Andámos e andámos e andámos Olha para nós andar também Bem vindos ao Walking Simulator 2020 Quer dizer, eu não, eu faltei Eu que me queixava quando jogava no Disney que era só andar Exato Acho que o Armazone falta ter um auto-usão Mas é mesmo É Isto já faz até um programazinho que Mas acho que é um modo que eu ainda sei do que Um macro, uma macro, não sei claro Eu acho que é um modo que eu ainda sei do que isso Eu acho que é um modo que eu ainda sei do que isso Muito provável Ora, mas a minha Stamina não gasta, só aumenta Eu não sei se é muito mais à frente Ok, estranho A Stamina que estavam a reclamar mais Mas não mexi em nada e está bom Está excelente a Stamina, Stamina Não gasta Guarda aí à frente, Picolas É recebente Ah, o 52 está um bocado bom para trás Ainda, está tipo 150 metros Já passamos aqui por tanto a clareira Não sei se este 52 nascerá para aqui para a frente Vamos avançar mais um bocadinho e ver se à frente dessas armas tenham outra clareira Vou avançar Vamos só verificar aqui a frente Olha, agora foi o da rajada, o pássaro Ali os civis, se calhar pensavam que era o pássaro da rajada, não? Se calhar Tens alguma clareira aí à frente? Não Isso é genial Agora é mato Espera lá atrás Sim, espera lá atrás, aguarda 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 Calma, deixa-me ver o que é que estava deste lado Vamos recuar todos até à clareira lá atrás Vamos recuar todos até à clareira lá atrás Não precisam de trocar, a gente inverte a coluna e seca a coluna invertida à tela Claudio E um cu à minha frente Já nem sabia o que é que era um cu Já nem sei o que é que era um cu à minha frente Eu gosto de haver um cu novo Está bem, não é bem Está bem, não é bem Ainda está tudo no sítio E aqui uma arma grande Sabias? Bruno, avançamos até aí a esse ponto mais alto à tua direita Da clareira, por favor Direita? Sim, nesta direita que estás a seguir agora Copy Corta caminho, cara Andas menos Andas menos Estou quase tentado a correr para o meio do mar Ver se me perco E assim consigo encontrar o caminho de volta Que dizer, isso era boi, é fixe Não podemos nos ajudar Um dia destes, oh Piccolo Um sábado fazes uma missão qualquer Sim Em que literalmente metes a malta em sítios random e depois é tipo boa sorte Agora encontrem Exato Exato Ele está a ferir-te aqui para a malta ver e comer o que tiver a comer Oh, Peter, aquele monte ali Mesmo no final É que já estamos a 57 Isto é, é o tipo Então é aqui É aqui Já é aqui Ok Então daqui depois vamos seguir para 036, pessoal 036 Vou alimentar-me Vou comer a banana O outro ponto vai ser mais fácil de identificar porque existem umas pedras ou uns muros na colina do monto que nós vamos subir E vai lá ter gente só para o satear Muito provavelmente Posso fazer que a banana não fique nada Ai, que não dá É que está à espera demais Ele lá espera que a banana... vai dar um grande boost Mas está aí macacos, pá É duas, afinal Macacos que são macacos que descascam as bananas Não, macacos que são macacos que comem as cascas... Não comem não, eles descascam a banana Oh, não, não, chame-lhes porvos Mas a gente depois também folhetar a casca da banana Bah, eu estou ready Estamos todos, pessoal Foda-se, está aí a dizer Olha aqui um gajo a correr É o Ace, foda-se Ok, está bom, vamos seguir Como é que está o Ace a correr? 035, Picolicos Até encontrar-os numa colina 035 Falta-me um preto estúpido Está ali do lado direito, bora preto Está a andar É muito estúpido Ele ao longe é branco, caralho Estava a manter o primo, seu bros Olha, mas é mesmo Guarda aí, Picolicos Mas é mesmo Ele ao longe é branco É brilhar, é repartir luz solar Mas tu não refletes É um preto falso Estou de enganar-nos este tempo todo Já desbotou, está a ficar tipo Aquele rosa que quando toca Quando toca, quando lava a lascivia, estás a ver? Picolicos, estás a ver? Não te traçaste o sentido certo Estou-nos, a gente passou ali? Nós não passámos exatamente por ali Nós não passámos exatamente por ali Ah, o gajo está a perder valência Manda-lhe um tiro Este mapa também não é fácil O gajo está a tentar Nada mesmo As marcações é tipo zero É a versão mais difícil que um gajo podia Se fizer, quando tivesse trazido o altentro Não sabe como Estamos bem fora Exatamente Como posso alazar? Posso alazar? Ok, nem tu tens o do altentro? Não Eu tenho um castro de altitude Olha Ué, o pedra tem Até essa merda não vou ouvir Ele andava para o centro, oh meu deus E este este skill, foda-se Gostei, gostei, gostei Eu não fazia isso, eles petavam-me contra as duas E este verde todo está-me a dar fome Ah? O que? O que? Também tens estômago Não, só bem nenhum Eia, como assim? Mas o que é? És vegan? Mas quem que é vegan, caralho? O Peter Foda-se Estou lá para ver e dar-lhe fome Olha, agora estou a ouvir-me a cantar Estou louco Tipo, vegan era algo que eu faria Mas tipo, só por se fosse um desafio Impróprio Pá, eu já comei comida vegan Não, obrigado Mas o que fazer disso? Não Diariamente Epá, se quer Comida, atenção, a cena da comida vegan é que eles metem boas especiarias, é bem interessante Sim, está bem, exatamente Comem picante porque aquilo não é de todo interessante Não sabe já Porque é picante Não, mas por exemplo, eles metem boas pimentos e coisas assim Pá, acho E a vida das plantas ninguém quer saber acerca dela Eu acredito que nós devemos comer mais vegetais do que atualmente consumimos Mas, espera aí Não, não ao main Eu acho que sim, exato Acho que é, se nós concebíssemos mais coisas vegetais da vez O que queres? Uma corininha rosada a tão Eu acredito Tenho atenção que hoje em dia dizer que gostam de comer carne é perigoso Acho que estou a ver outra vila Provavelmente estamos a chegar ao outro ponto que nós temos marcado Já Já, também mando à nossa frente Perdão Vem na volta e a lateral Ah, não, não é E... Fá, só se não estiver marcado Não insististes o suficiente De qualquer modo Tem machados aqui neste jogo Machados e Katana É Mas quando a gente lá chegar sacas do Kester ali veja algo que... Pá, a malta começa a mandar ali pancadas nas árvores Vês de direita a essa vila? Pá, e há? Que louco A vila não tem uma colina atrás dela? Tem É capaz Pá, vim uns telhados Pá, a vila De qualquer modo temos que ir para 035 e eu estou virado a 06 já Tu não disseres queres ir para a vila? Também é, mas segue o percurso que nós temos definido Ou uma coisa ou outra, parece que eu te fiz a pergunta Se for o ponto de interesse, se fores para o Bering que eu te mando, dá-lhes lá e dá Tá com tudo às 9 da coluna Ok, vamos parar Estão a ver? Positivo? 3 3 3-0 4 Ok, não se esqueçam dos gols alvengates, mandam-se aí que dispara para nós Mas como nós somos uns, como somos uns cabrõezinhos, vamos provocar isso Querem-se aproximar? É, afirmativo Vamos fazer uma linha, tu de cá arma na mão e miro as postas e vamos seguir na direcção Eu fico aqui atrás, dá-me mais jeito Corre Mas tem que ser já, senão fico sem tiro Opa, oh, estamos aqui, caralho E aí moço Então Podem ser gajos da villa, atenção Então, caga, deixa eu estar Vou até o RPG Piter drone, piter drone Não são da villa Tá tudo? Tá tudo morto Houve um veículo Houve um vehicle 3, 8, 0. Ah, esta. Eu fico a olhar para lá. Ah, é aéreo. Passo muito rápido. Rápido. Tem a apanhar um peter. Está a ser tardado? Está a ser tardado. Poxa, se gastou uma stamina toda, só isto. Estou a cozer. Não. Foi só eu a ter um freeze quando eles começaram a disparar ou vocês também? Não. É negativo. Também tive, também tive. Será que eles têm comida? Não. Deve estar estabilizado. Querem mexer-nos para a village ou estamos aqui? Se conseguires apanhar, levámos-nos para a vila para ter alguma quarter. Está a apanhá-lo. Ok. Vamos já andando para a vila para fazer a... Retratos que começam a ir para a vila, sim. Já verificaste? Verificaste se tinha comida? Não, não tenho. Mas olha, o que eu posso dizer é que esta porcaria caga bala. E não estava à espera. Fusca-se. Oh, man. Oh, isso eu toquei na tecla de disparar e o... É rajado, é isso. Não tem single shot. Não. Porra. Assistei-me. A arma fugiu-me logo, caraca. Eu não estava à espera. Tincão contacto. Pico-las down. Izequ, cobertura atrás de uma árvore. Contact down. Vou subir a colina. Alguém que estás aqui a pega aqui no picolos. Estão no picolos. Venha andando atrás de nós, Izequ. Por mandagem. Estão no picolos. Contigo. Estão no picolos. Perdés-me enquanto estou a tirar aqui a pega-me que é para o vedeiro ter uma mira. Assim é impossível. Fica-lhes estabilizado. Fica-lhes estabilizado. Claudio, estás ao pé de mim? Contando o dedo. Estou fixo. Estou lá no civil, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Estou a passar a vossa esquerda da moto. Está aí para casa, está para a frente. Contact. Contact. Sim, sim, sim. Pedro, estou contigo. Contact down. Atenção cá, civis. Vem. Certo, certo. Estou a aproximar do sítio. Sim. Estou a ficar sem stamina. Atenção aos civis. Estou sem stamina. Depois estou a andar devagaríssimo. Tenho calcaminas. Alguém tem alguma MR que possa dispensar? Tenho. Tenho. aqui atrás do tri. Atrás do tri. Atrás do tri, Rianga. Como é que o Picolas está? O Picolas está estabilizado. Ok. Rianga, tenho 13 que comer. Está aqui na mochila. O Picolas está aqui. Não está. Estou aqui com o Pedro e com o Claudio. Porquê? Estou aqui a ver se lhe vamos o resto. Olha, o Picolas está a sangrar outra vez. Vem fazer cipar ao Peter. Está bem. Estou-lhe tratado a cabeça em Cose. Estou-se a PR. Ok. Ok. Ok, então eu... Oi. Aí está o gajo. Gato bravo. Gato bravo. Daqui me escuto. Está. Neste momento na demarcação liso. Mando-lhe dois tiros. O gajo ainda mata-me. Tivemos contato com uma patrulha inimiga e algumas unidades de infantaria inimigas na povoação. Break. Duas baixas. Estamos a tentar levantar e perseguir com a missão. Estão onde, mais ou menos? Na ponta... Oeste da... Fica a ver. Aquilo disse é recebido. É negativo na última. Já temos as baixas recuperadas. Ok. O Pinho. Eu fui o único gajo que disse que eles eram da vila e os filhas da puta tratam-me assim. O Pinho. Vai ser um bocadinho estranho. Bem, como está aí? Ok, ok. Estás sozinho? Estás com alguém? Não, não, não. Estou aqui. Estou aqui eu e o Pedro. E o Claudio. Vamos reunir na vila, pessoal. Ok. Aparece aqui uma caixa de nada. Olha. A partir da nossa reta com oeste. O Zeca, preciso que tu me cousas, por favor. Que ele te goza? Sim. Não tenho visual com nada. Nuno, sabes se alguma das outras equipas está em contacto? Ah, negativo. Ah, ok. Tem visual. Contacto a 2-4-0. Contacto a 2-4-0. Ainda estão longe. E aí, eu vi os gajos já serem spawnados. E... São boas, são boas. Atenção que há um que está mais avançado à esquerda. São alguns 8. Recuei, recuei. Vamos montar a linha aqui nesta posição das pedras. Deixa-me ter uma posição mais vantagem que eu vou poder usar a minha menina. Então, olha a garra. Tem que pôr o caralho de um motocelder no lugar. Primeira, onde é que os retos estão todos como devem ser? Juntem-se à direita do muro, vamos flanqueá-los e os ações mantêm-se, isso é ok. Eu não tenho muita stamina. Não, não vamos se brindar. Nuno, nós vamos flanquear pela direita do fundo. Ok. Estamos todos? Vamos, bora. Falta o Cláudio. Cláudio. Ok, bora. Aqui pela direita. Aqui pela direita. Os ações tentam arranjar a cobertura em linha para oeste. Estão a arranjar-me, não sei se ele tem arma. Tem arma. Tem, tem arma. Está morto. Tem outro lado mais atrás no árvore. Pica-los abaixo a cabeça. Isso é que quando acalmar vamos tirar. O que é dizer? Vamos continuar a flanquear para a direita, pessoal. Aí temos um gajo aqui. Que pessoa? Ela está embora. Continuar pela direita. Passar. Não andei-se. Vai passar a tua frente? Nuno, respeito. Quando estiver calmo eu vou precisar de ti. Tu estás. Agora não, agora não. Estou estável quando acalmar. Agora podes seguir a direita pela linha das aves ou picolas. Vamos tentar pormos a 90 graus deles. Uuuu. Uuuu. Pegue a minha voz. Fantasim. Tu és up. Alô. Ok. Alá. Fantasim. Estás up? Então. É muito cloradinho. Estás bem. Para tal se aprendes alguma coisa. Chupamos. Man. Este é robusto. Parece-te uma boa malta com killy. Já. Mesmo. Já reparaste. Estás no chão então. Fosca-se. Este não foi o que mandámos ainda a procurar. O que é que manda um tiro no... Que pessoal verifique aí os corpos. Os azuis dão-nos cobertura de lá de cima. Esses já foram publicados. É suposto por ingel é isso? Trocar por ingel? Qualquer merdas que eles não sejam suposto ceder. Intéis por aí fora. Se eles tiverem comida até é uma delícia. Eu acho que há ali uma caixa com comida na vila. Não. A gente não pode roubar a malta da vila. Não é roubar. Deixa-te não sair. Gosto de espírito. Então vamos voltar para cima. No princípio foram todos abatidos. Vamos que eu vou morrer. Não tarda. Ah caralho o gordo tem fome. Cidade de comida. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Comida e vida. Anda cá. Ao por causa de que comi uma MR. Isto não se viu praticamente nada. É. Tem que se... Tem que se alterar, já. Toma. Tem os dois. Queres que se alterar? Exato. Exato, vai para se alterar. Vais comer já? Já, já, já. Nuno, verifica lá um dos vocês se a caixa que está em cima na vila é comigo. Faz rápido, Zé. Capito. Já vou lá. Ah ok. Da comida não fez a animação. Ia mesmo, mas estou muito tipo, estou muito feliz com esta coisa. Nunca mais quero a outra AMG. Bora. Quer dizer, eu gosto, eu prefiro a outra mesmo. Porque a outra é mais controlada, mas esta aqui sinto-me um boss. Quer dizer, temos de coar para a vila. Onde é que está da caixa? No centro? Não sei. Quem é que viu a caixa? Está aqui, está aqui, está aqui. Minha posição. Estou vela. Exato. Vamos reunir ao pé da caixa. Ah, já viste arranjar os óculos, caralho? Já desroubaste. Estás fodido. Eu não sei o que é que eu tenho agora. Tens a máscara e os óculos. Ok. Tem capacetes para alguém quiser. Ficava muito bem. Capacetes high-tech. Cara de ligas metálicas todas ao peso. Tem de cacetes, não é só. Claro, temos de chegar a fob, senão morremos de fome e de cedo. Yep. Eu não vou estar mais fãs. Ok. Ah, já dá sangue a morra? Isso é de ti para distribuir. Vou beber o meu ultimo meicantil. Ah, já não é? Comida e vida? Oxe. Não, não, nunca houve. Nunca houve? Não. Aqui não. Eu também vou beber o meu ultimo meicantil. E temos de chegar a fob, senão... Vou ver o meu ultimo em banana. Eu que ainda tenho... Duas MRs e um meicantil. ... 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 O problema é que eu não tenho espaço para trazer coisas. ... ... ... ... ... ... Peraí, para ai, para ai, para ai. Não é para arrancar, já. Só testuá-lo. 3,2,4 até a fob. Isso é o livro dos... ... Peraí, quantos carregadores tens? Já às vezes me dizes? 1.300 metros. Olha, eu tenho que fazer repack... Ah, então é mentira. É que aqui aparece de atrasse tensa. Olha eu comi o meu ultimo MR agora. Eu tenho 4, eu tenho 6. 3, 2, 6. Ok, eu tenho 6. 3, 2, 5. Pera, 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 pera. Rinho, vou estar a peca. Ok. Aliás, acho que vou tomar uma coisa para aí. 41. Aliás, 61. É por aí. Quem é que precisa de água? Ainda tenho 94 aulas. Mas eu tenho que distribuir a água da mãe. Não dá-me a mim. Tens uma. As águas tens. Não tem que fazer nada, as águas tens. Não, não te afastes muito sozinho. É que o avastes. Cagem nisso agora, o tempo que estão à procura das águas. Estávamos a caminho de lado. Não, é, tem um. 3, 2, 5. Vou só aqui, a cabina. Vai, espera. Vou a seguir. Avisa-se sempre para termos ideia onde estás. Já estico. Posso, contigo. Desfaltar o preto, mas o preto que se couro. O que é que está? Ainda bem que ele nem nos ouviu. Não. Olha, temos de coelho ao lado. Mata-o. É, realmente isto tem de começar a ser. Ó, tem de começar a fazer o nosso próprio jantar. Isso era fixo. Passar pássaros e coelhos. É, então. Isso passava a ser 10i, mano. Apareciam os lobos. Mataram os lobos e os ursos. Pedimos a pele. Ganhámos dinheiro. Temos que estão com australianos. Que é bom nada. É, perderam-se. Esquece. Também matamos a estabilidade. Era bem feita. Eu ia fazer um picnic. Não, mas estás a dar uma cena. Eu acho que os gays cometeu o mapa ao contrário e perderam-se. Já havia umas anjos com cocos. Olha que tu estás ao pé dos australianos. Nós é que estamos mal. Olha que não sei. Opa, todo arbusto. Opa, 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 opa. Opa, a ilha do bras. Então, quem entrou os telemóveis para aqui? Tem rede? Foda-se! Não passa, caraca, ou telemóveis? Caraca! 10-6 está top! Hã? Nota do teste de ontem! Está feita! Feste o teste? Já! Estás satisfeito? Opa! Porque eu fiquei a medo, já! Estava a começar, eu fiz o teste e comecei a contar valor só para dar noção! Borrei a mesma cueca! Borrei a boa cueca! Esse teste borrei a mesma cueca! Foi bom! É lidar! É uma nota boa porque assim dá para subir, estás vendo? Olha agora, eu fiquei preso ali! Sim! Esses anudos estão em cola! Boas que... Foram querer uma nega! Então, foi mais um valor, ponto um! Bom amigo! Está feito, está feito, está bom! Para subir para a próxima! Ai dos passas, carai! Estou na minha última barra de stamina! Queres abrandar ou paramos? É melhor abrandar aqui, já estou a começar a apostar já! Carreguem duas vezes no C! Perdão! Acolo estamos muito viados no Baring inicial! É entre os cinco! É! Foi só para dar ali uma volta! Árvore! Fifo! 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 Está para dar uma... uma voltinha ali! Fifo! 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 Tá, agora é só chegar a phobies. Agora é tranquilo! Fifo! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais alguém já teve contactos? Não, não sei o que está a questionar, mas a minha equipa teve contactos. A equipa Bravo teve. Esta última porção de infantaria que veio, veio do meio da nossa posição e dos lobos. Já estou a ver a fome? É. Vês? Certinho. É certo. Oh, esquece. Mas oi-se? Isto é falta toda. Estive a ver as notas. Sim. A minha está tecnicamente acima da média. Uau. E se sair de rir, se desprezo. Deves rir porque ele não está a tirar medicina. Não, vou te explicar. O meu curso é muito simples. O facto de eu passar as cadeiras já significa que vou ter um bom trabalho. E não estou a usar. Deve ser isso? O filme são australianos na base. Como que arranjas a porta? Ok, Peter. Queres pedir mantimentos para aqui? Oi, 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 oi. É pá, afirmativo, não é? Já tentamos falar com alguém da fome. Não, tem lá os contactos também. Lá dentro? Sim, dentro da fome. Já se encontramos lá fora. Pois, exatamente. Não podes entrar assim com uma botada na porta? Caralho, baixaram, 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 baixaram. Estou com o queima-x da mina. Estão a começar a subir para nós. Não sejava... Não sejava... Não sejava... Está de uma abertura. E dá tal tipo um bunker. A Asimuth... Zero, dois, zero. Nunca, vocês ficam aí em cima. Não, não, não. Não, não. Aqui temos uma entrada. Vamos entrar, filhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim. Chuta de move. Põe, o preto morre exatamente por causa disso. Não, 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 não. Não, não. Pôr, 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 pôr... Pôr, 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 está todo aí picolas. Jesus, tenta em recorde o oi-se e o Izeq, por favor? Tem que encostar aqui, algum lado! Izeq aqui atrás. Olha, puxa o Izeq aqui para dentro. Ok.. Pois é que apareça no arvoreço para a base. Não, há pelo menos uma vez um contacto para a base. A frente, a frente, a frente Não passa a frente Está morto Já mandei um muro abaixo também Era o lugar É que ali não havia grande sítio por onde passar Era só para a direita Se fosse esperto tinha-se colocado à direita das escadas E deixado uma frecha para a malta passar à direita Estás a pedir das mincas Olha outro, está outro no mesmo sítio Outro gajo no mesmo sítio Está morto 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 O dos outros Mandaste o muro ao chão Lá na esquina Está morto Está morto Está morto Está morto Olha, aguentas um bocadinho Estás-me a tapar O que é que fiz? Agora por acaso até me estou a tapar a mim Mas já... Eu tenho que tapar o meu braço Senão vou falecer Tapar o meu braço só, só por favor O braço? Ya E eu vou me dar medicamento Trata do Peter Sim Eu vou me dar medicamento para não ter o braço a banhar Pronto, já tapei o braço Peter e o Pedro estamos num bunker Mais no exterior do compacto Ok, na porta do meio Peter já escuto O Peter está down Estabilizou, acho que Consegues meter aqui Nossa, a posição está marcada Olha, vou acabar com uma coisa Dancing tool Long 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 nada, isto é muito grande Dancing tool Eu vou falecer Eu vou falecer Sangue, falta-me sangue Teani, dá um bem aqui Calo tu cigarra jan Texares Qual tu seja Qual tu seja Como é que está demonstrado esta merda Como é que estás Peguei Vamo sangue Pronto Fazer, você quelle das Poder necessário De cada vez que euproduces Que tu Henle Estoucy Fazer Oi? Fez a porta, fez a porta. Posição 2 do clube posto dos Paras. Escute. É recebido a equipa Lins está neste momento em Tapa 3, na falva australiana. Dois quilómetros e meio da vossa posição. Eu vou te dizer agora. Copy. Nós neste momento estamos sem TL e sem RTL. Sem maneira nenhuma de contactar com o suporte de Jaguars. Desculpe. É recebido, vou fazer relay ao comando. Falta, estás recebido. Oh, muito obrigado. Eu mantenho-me nesta frequência para mais informações. Desculpe. É informativo, pois pois. Ah, estás pronto. O Peter é que... O Peter. Está de abrir a porta. Feche, feche, feche. Olha, com o vaso eu lonto o Peter. Que horas são? São em 52. Eu faço a P. Fácil. Estão todos lá fora. Estão todos bem. Estás bem, fantasma? Pois pois. Daqui reguenga no 3-0. Estás a escutar? Daqui, pois pois. Escuta. Daqui reguenga. Já fiz o relay. Já guardo o Oscar Mike para a vossa posição. Fica a guardar a porta. Pois pois é que piado. Obrigado. Ia da puta. Não se conseguem ver o gajo. Não, não. O gajo está aqui, 0-2-0. Eu não consigo vê-lo. Já, já o tratei. Eu acho que o Peter está a ir down por causa daquilo. Ele, eu também, ele disse isso. Quando... Foi, eu acho que estava. Ele mandou-me uma mensagem. Pois, eu acho que estava. Ele mandou-me uma mensagem. 0-3-0 ou onde? De onde? Não sei. Está a ouvir os tiros de 0-0. Querem que eu abra cima? Morra lá comigo. Não, 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 não. Vou brincar. É uma piada. Preciso de médico aqui. O reguenga deve estar a cair ali atrás daquele muro. Ok. Vamos lá buscar o... Anda. Anda comigo buscar o reguenga. Como é que está o médico? Está ali dentro. Tem contacto na esquina, à minha frente, peraí. Diretamente a nós. Entra na porta do lado. Sim. Sim. Eu levo tudo à descobertura. S-Queen. Pois. Já ouvi. Caralho. Olha-se no pé. Mentira. É árvore que é vermelho. Estou pegando ele. Pois. Agora. Vamos. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. Passa, passa, passa. Acosta-te aí. Agora vou abrir. Recolo, como é que está aí, foda? Vou levar o reguenga. F***. Olha, foda-se. Faca, eu tenho cantil, mas é vazio. Faca. Você tem água? Não, não, não. Tem água, mas eu vou ver, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Como está eu? Pronto, olha. Deixa eu ver o batimento. Oito não. Está fraco o batimento. Acordo de novo. Siga a tua Zepi lá para dentro. Picolas aspirantes. Curso de RTO, o que é que tem? Não. Vou deixar aqui a minha mochila. Olha atenção, ouvi um gajo a passar ao oiço. Onde? Eu vi um gajo ali em cima e outro estava a passar para além. Sim, eu matei. Agora? Viste-o agora? Quando fui buscar o rio? Não, não. Eu matei. O gajo estava a dizer, está ali morto. Era ali. Era branco. Está ali morto, era ali. Era branco. Ah, vi. É aqui? Sim, sim, sim. Ok, é capaz de ser ele. Mas depois eu vi um passar mais aqui perto. Mais em baixo. Por isso é capaz de não estar atento a fanquear aí por oeste. Daquilo é a escuta. Não sei. Não sei. Então, o que é que está a sair? Meteor up! Ah, mesmo! Na prova daquilo em sul, o nosso RTO foi abatido, morreu mesmo. E estamos a precisar de mantimentos. Primeiro de aviso. Repeater outra vez. Oh, como... Estamos a pronunciar aqui então. Ok, copiado. Estamos a pronunciar aqui então. Ok, copiado. Se for na 30 na ordem de sinal. Sim. Não chegas é lá. Sim. Olha aqui pois. Fantas e não subas. Não, não, não. Não, não, não. Olha, quem é que tem pauzinhas? Aqui. Faz aqui uma trincheira grande assim ao comprido. Tens uma boa vista mas se levares um tiro lá em cima, ninguém consegue ir a buscar. Sim. Tipo dali para aqui assim ao comprido. Ah, isso não. Não digo não. Tens pensado sempre se caíres, alguém tem que te buscar. Não se faz a parecer assim. Até aí, né? Sim. Tens pensado que é tipo num posto para... É, realmente é uma boa vantagem só. Se tu vás um tiro lá em cima... Vou pôr igual a aquela que tem aqui à direita, está bem? Sim. Há grande possibilidade de te subir. Coisas como tilhados e isso. Evitar sempre, ok? Por exemplo, tu conseguias subir para cima deste telhado. Mas não vale a pena ir falar a ninguém porque... Tu cais e depois podes ir buscar a do caralho. Ai, não. Estou a cacete. Parece chegar aquela. Eu acho que o Peter está AFK e está... E de GO de 5 em 5 segundos. Ih, estás a enterrar o Regenga, meu. Estão? Estão morando. Estão morando. Quando ir o corpo, está para aquele buraco ali. Estão deixando aqui o buraco. Estão deixando aqui o buraco. Estou a cavar uma trinchada. Estou a cavar uma trinchada. Estou-te-me igual? Pensa lá, só tens as perninhas de fora. Melhor que a Regenga, que a perna de fora. Eu tu e eu não tu. Espera aí, eu já volto. Já volto. Como? Estou a esconder-me. Não há comida. Espera, ah, ah. Onde está a comida? Fui abaixo da travice. Mas é preciso o quê? Olhem, já repara. Temos aqui uma caixa com águas e comidas. Espera, espera. Deixa, deixa, deixa. Não vale a pena agarrar-se nele. Não vale a pena. Eu vou-lhe pôr na mochila. Ah, ok. Já tens aí comida. E bebida. Dá-lhe. Dá-lhe pita. Pronto, não está cá agora. Agora não está cá. Já, está bem. Pronto, aí. Pronto, aí. Nada a fazer. Caralho, soltou! Fica. Fica, está bem? Aleluia. Aleluia. A parte, se... Se... Caíres. Como não temos chefe-tec, então agora é muito mais difícil. Pessoas voltam. Olha, vocês estão falando mal a mim? Olha, eu estou a ficar sem comida. Olha, eu tenho aqui coisas. Está aí. Está aí. Tirem só um bocado agora. Ok. Tirei um bocado. Olha, se eu tirar esse caçozinho que eu vou tirar a comida. Mas espera aí. Eu vou mexer daqui um bocado. Tem. Tem. A fobo já está controlada? Já. Estou a calma. Neste sim. Quem é que deixou do... Ah, ok. Comuniquei-o, comando ao Pedro. Ok, há um cantilho ainda de água. Já temos a fobo controlada e pedem-lhe instruções. É que as perdidas. Ah, aqui é um cara. Já parou-te aqui, Lince. Ok. Estamos no foco controlado. Com caracias. Negativo, estamos a nós. Ok, vou primeiro o MRX. Porque eu estou a final já aqui. Olha, não é a melhor ideia de fazer uma limpeza? Fico. É para aguardar. Só o movimento, o movimento aqui. Deixa, deixa. Mantenha a posição. Eles estão a ocupar a conta daquele ponto. Olha, mas olha, era só faltava esse gajo. Era esse gajo que andava a perder outra vez. Ok. É melhor ir a equipa vermelha fazer uma rusga aí? Não. Não? Ok. Vem olhar. E o relógio, isto é lindo. Ixi. Ok. O Pinho. Dei-se aqui uma passagemzinha. E eu vou tudo até a parede. Mas uma passagemzinha. Não é por passar um autocarro. O Pinho. O Pinho, mas não é o Pinho que é um engenheiro. O Pinho. Não, mas capá é ele. Ele é que vai acabar. Amigo, eu sou técnico no seu engenheiro. Não tens o martelo ou o Pinho? Tenho, mas não vou pôr aqui sacos. O Pinho. Tinha pôr. Mas já começou com terra agora acabas com terra. É mais rápido e é maior. Tem terra. Sabes quem tem terra? É senão não pôr camuflagem. Derramos o rinho e tudo. Já. Estou mal entreiado. Desculpa-me, está bem? Não fiz medidas. Está bom assim. O senhor, senhor Supervisionador. Faz-nos falta o Hegel na equipa. Não sabia lidar com esta situação. Eu vou-te mandar com esta luz na cabeça. Andar cá morrendo. Não fui eu que falei, caralho. Estou a falar aqui este boi. Este aqui. Estou a falar em ficha. Só porque não se consegue ver os seus olhos com uma fedora. Tipo se fedora. Espera. Mulady. Ui? Prestes uma caixa? Ei, ei! E eu ando... Como é que está a presa? É mesmo? É mesmo? Mas tem coisas? Não tem mais cantinhos vazios. É mal com a cena de vazios ai eu te digo Olha mais nunca fui meter, eiiihiii Eu estava a voar agora, não sei É que eu estou tão picando Ah? Quem me chama? Eu sei que é teu cu Ok quem me culpa? Ves tanta água e tanta comida атá? O que você já fez? Já Ah boa Não estou a ouvir após o ignorante teu? Deve estar em eco-k, com certeza. É o Windows Explorer. Só não estou para o tour. Como é de logo deixo o chicote, não é? Bem, só tenho dois carregadores. Tira aqui do rguenga. Ah! Não lhe consigo apanhar a perna? Ah! Não me empurrem, pá! Eu sou o rguenga a trempar aqui coisas. Podem tirar. Tem um cantil vazio, se quiserem. E tinha carregadores. Tinha. Só vou dar aqui um gando na repec. Tem aqui 6 balas para oferecer. Alguém quer? Ou se forem 6 balas. Passa aí. Vou pôr aqui. Tem uns binóculos, tem uns binóculos. Tem uns binóculos. Ok, parecia que eles estão na tracete. Ah? Ah, mota 7. Ah, nossa posição é P3. Tirem os earplugs antes de saírem no servidor, se não ficam sem eles. Tirem os earplugs antes de saírem no servidor, se não ficam sem eles. Não se tira o que. Vou roubar este cantil. E aqui no bolso. Vá, já chau lindos. Não há debriefing com ele não. Não sei claro. Acho que não. Da nossa parte não. Mas não faz aquela musiquinha Poder lift your channel, over